E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Show Gusta Games, e hoje estou trazendo para vocês uma série nova, que é o New Super Mario Bros. 1, e é o seguinte galera, a gente vai dar início então a essa série, espero que todos curtam o meu primeiro jogo de EU aqui para vocês, vamos começar aqui nesse novo save. Bom galera, é a primeira vez realmente que eu estou jogando, então se eu fizer alguma cagada, esquecer alguma coisa para trás, por favor não briguem comigo, vamos lá, cara o gráfico desse jogo está muito bonito, olha isso, está bem mais bonito que o do I, eu tenho o do I também, trouxe a série aqui para vocês, o New Super Mario Bros. E agora trazemos o New Super Mario Bros. 1, que está bem mais bonito, dá uma olhada nisso velho, mais uma vez o Bowser querendo sequestrar a princesa né, nossa senhora, na verdade ele pegou o resto, Ele foi mais ligeiro então, ele tirou todo mundo do castelo, esse aí se eu não me engano é o novo poder desse game, olha como está bonito isso velho, está muito bonito mesmo, beleza, E aí, foi? Olha esse gráfico cara, olha esse gráfico, que coisa linda. Então como na quarta-feira acabou aí o Assassin's Creed, esse jogo, esse game vai estar entrando no lugar do Assassin's Creed galera, vai ser o mesmo horário de quarta e de sexta a meio dia que saem os episódios desse game. O game das 19 horas eu não sei se eu vou trazer ainda, porque o Brothers foi o último que eu fiz aí agora, tive bastante apoio nela, não sei ainda se eu vou trazer um game das 19 horas, estou pensando. Olha isso cara, como está bonito, eu estou jogando no Gamepad, oh volta aqui, oh ele me deu um poder, gostei, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, esse aqui é o poder novo, olha. Ah, ele não guarda, achei que ele guardava, seria uma boa né, beleza garoto, tem alguma coisa aqui? Não, beleza, outro, ui, na hora hein, beleza, aí beleza. E eu ainda estou me acostumando ainda com os controles do Wii U, viu galera, porque como eu estou jogando no Gamepad, estou acostumando com ele. Ele tem esse jeito grandão aqui, mas é muito confortável, véi. Beleza. Foi. Pegamos duas moedas já hein, estamos bem. Sai daqui Goomba. Ah, tem poder. A única coisa que eu, que eu sinto falta, opa, ali embaixo tem alguma coisa hein, tem um buraco aqui ó. Ah, moedas, boa garoto, também. A única coisa que eu sinto falta de, desse Mario, e do anterior também, é ele guardar realmente um, oh, o que eu achei aqui meu Deus. Eu estou bom para achar as coisas hein, é ele guardar um poder extra, um de reserva né. Obrigado, 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 recebi aplausos. Então esse poder reserva aí faz falta galera, porque uma hora ou outra você pode morrer e esse não tem nenhum. Beleza. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Beleza. Boa, garoto, sai daqui. Peguei. Ai, ai, ai. Ui, deu tempo. Boa. Vidinha para nós. Aqui tem alguma coisa? Não. Boa. Peguei aqui. Ainda bem que eu estava com o poderzinho, senão eu não ia conseguir. Boa. Para cá. Beleza, garoto. Boa, moeda. Beleza. Esse poderzinho aqui, ele flutua na verdade, ele não voa né. Ó, os bichinhos estão voando, eu poderia voar né. Mas ele flutua na verdade, ele não voa. E se eu uso aquele extra aqui, aquele que ele dá um impulsinho para cima, ele não consegue mais flutuar. Beleza. Ah, para cima. Assim ó, aí ele não consegue mais voar, ele vai caindo devagar. Até ele cair pro chão. Olha essa música de final cara. Nostalgia pura isso aí. Lembrou muito o Mario Bros, velho. Ganhei uma estrelinha, legal. Na primeira fase já. Acho que, será que cada vez que eu pegar na ponta do mastro ali, eu vou conseguir pegar uma estrelinha? New. Beleza. Ok. Vamos aqui na segunda fase. É, como de padrão no Mario, a segunda fase é na caverna né. É padrão isso no Mario. A primeira fase é aquela para você conhecer os comandos e a segunda fase é numa caverna. Beleza. Toma. Ok. Agora o legal também de eu conseguir gravar isso aqui pra vocês galera, é a placa de vídeo é o gato. Cara, é muito boa mesmo. Dá uma olhada como ela é boa na gravação, velho. Ela não perde qualidade nenhuma do jogo, velho. É muito foda. Beleza. Vamos continuar pra cá. Ok. Aqui tem alguma coisa. Pedra de moeda. Eu não sei porque que eu pego. Acho que eu vou deixar você aqui pra trás, velho. Por causa que... Como eu falei, como eu não tenho um reservatório de poder... É capaz que eu morra dois segundos pra frente e eu consiga voltar a pegar pelo menos, né. Cara, eu não peguei nenhuma moeda. Eu acho que eu tô esquecendo tudo pra trás. Ó a primeira. Ah, é a primeira mesmo. Beleza. Nossa, velho, é uma pá de vida ali. E aqui? Será que isso ocorre que nem um maníaco, tá certo? Ui, deu. Que susto, velho. Beleza. Poder de novo. Aí, garoto. Achando os segredos, hein. O que é esse aqui? Aí, esse aqui não morre. Prisione o Y. Aí. Oh, moedas. Tem hora que eu dou umas baixadas, galera. Mas não fiquem bravos comigo, não. Aqui, ó. É por causa que eu tô acostumando com os controles. Beleza. Mais uma coisa, nada. O que será que tem ali? Vamos fazer o contrário. Ah, um poderzinho de boa. Não tinha moeda aqui, né? Podia ter uma moeda. Sai fora. Oi, Tachuruguinha. Tchau. Tem nada pra cá? Beleza. Aqui deve ser um poder, então não vou pegar. Lá, garoto. Aí, tem mais um. Oh, vidinha. Como eu faço aqui? Alguma coisa pra cá? Fala pra mim ir pra baixo. Ah, moleque. Boa, garoto. Quem manja, manja, né, galera? Oh, mais uma moedinha. Ih, deixei uma pra trás. Ah, caramba. Ah, caramba. Nem vi a segunda moeda, onde tava. Judiação. É, não manja tanto, né? Sai fora. Beleza, garoto. Agora não tem o meu poderzinho, né? Boa, garoto. Olha essa musiquinha de final de fase, velho. Que da hora. Rojões para nós. E mais um poder, provavelmente. Será que é mais uma estrela? Beleza. Opa! Uma florzinha de fogo. O que que houve? Ah, Bowser, se vergonha. Mario! Florezinha de fogo pra nós. Vamos ver o que tem nessa casa aqui, primeiro. Depois a gente vai pro castelo. Tá, pelo que ele me falou, o que eu entendi, parece que eu não posso escolher o do Bowser. Beleza, garoto. Eu acho que é os dois do canto direito, hein? Tá. Vamos lá. Esse e esse. Na mosca. Beleza, garoto. Mais dois poderzinhos pra gente aí. Só pra garantir, né? Vamos para o nosso primeiro castelo. Calma o castelo, pessoal. Crushing Cog's Tower. Pra cá. Tem alguma coisa? Ô, meu Deus, tem um bagulho vindo pra baixo. Ah, moleque! Ah! Bora, chega aí. Toma! Eu ainda não tô acostumado com os botões direitos. Vou esperar aquele ali, porque aquele ali tem moeda. Eu quero moedas. Tem nada pra cá? Tem. Tem a queda. Beleza, garoto. Nada pra cá. Sai daqui, tartaruga. Cara, eu acho que tem alguma coisa aqui. Não tem nada, velho. Sacanagem. E eu achando que tem alguma coisa. Pula, garoto. Aqui tem alguma coisa. Ah, beleza. Tem uma moeda ali. Tem que ver como é que eu pego ela. Pra cá. Ok. Daqui, será que eu consigo pular lá? Ah, não. Ah, mas... Mais fácil fazer por aqui, né? Oh, cabeção. Boa. Já pegamos duas moedas, pelo menos. Beleza. Vamos pegar isso aqui agora. Beleza. Ok. Vai, vai. Mais dois. E mais uma vidinha pra nós. Mais uma vidinha. Boa. Estamos com 15 já, hein? E não morremos nenhuma vez. Meio da fase. Beleza. Ok. Conseguimos passar de boa. Eu não pego aqueles negócios aqui na interrogação lá, galera? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aquela interrogação? Ai, caramba. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem uma moeda ali. Vai. Não. Aê, garoto. Aê, beleza. Ótimo. E mais uma vida. Então, voltando ao assunto que eu tava falando. Eu não pego aquelas interrogações porque eu já tô com poder. Vai ser... Ai, ó. É meio que uma perca de poder, né? Porque a gente só vai dar ponto. Pronto. Opa, chegamos aqui no chefe, hein? Beleza. E aí, monstro? Congelou. Corrado na cabeça, só pra ficar ligeiro. Sai fora. Não, perdi o meu poder. Droga. Chega aí de novo. Só falta mais um. Tchau. Mario número 1, né? Seu bichão. Bom, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou fazer que nem eu fiz com a série do Wii. A cada castelo que eu passo, eu encerro o vídeo. O castelo do meio e o castelo do fim. Então, a cada dois vídeos é um final de mundo. Eu vou fazer assim. Espero que vocês curtam. Porque assim não fica vídeos tão longos. Bom, eu vou ficando por aqui, então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês adoraram, favorite ele. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Pra você continuar acompanhando as séries aí. Ainda tem bastante séries por vir. Agora, no final do mês, eu vou lançar o Donkey Kong Tropical Freeze. Eu pretendo trazer para o canal. Não sei quando, mas eu pretendo ainda. E fique acompanhando aí. Espero que todos curtam. Bom, galera. Realmente, agora eu vou ficar por aqui. Fica o meu abraço. E um até mais. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.